Vou conversar aqui com o jogador Cocal. Cocal, como é que você viu essa etapa inicial, sua equipe de desvantagem diante da equipe da portuguesa? Infelizmente a gente é um descuido da defesa e eles aproveitaram a primeira oportunidade que teve no jogo, eles aproveitaram, mas a gente, como todos viram, a gente foi superior, mas a gente não soube aproveitar as oportunidades que o time criou, mas agora no segundo tempo a gente vai se organizar, vai conversar e com certeza a gente vai sair vencedor dessa partida de futebol.